Música Eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu macho em arte final Agora não tem jeito Sentar uma cilada cada um Por si você morre em mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser melhor Diz pra ficar puta Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero Sou sério Traumas do sucesso Um mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser melhor Vem que eu te ensino como ser melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Para todos vocês Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Última vez. Como é o que é o que é?